Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, hoje eu acordei meio mal, com febre, dor no corpo, dor de cabeça. Na verdade, já tem uns três ou quatro dias que eu tô assim, mas hoje acordei bem mal, sabe? Bem pior. Aí, já tomei remédio, já tomei um banho, já tentei dormir, nada ajuda. Então, eu falei assim, ah, eu vou trabalhar porque pelo menos eu tô trabalhando, né? Só que assim, nem pra fazer o crochê, ficar contando o ponto tá dando direito. Então, o que que eu fiz? Peguei minhas sobrinhas e bora crochetar, porque sobrinha guardada não paga conta, né? Aí, eu vou fazer só os miolinhos pra fazer alguma coisa. Eu tava com um monte de ideia, mas hoje não tá dando pra colocar nenhuma ideia em prática. Então, eu falei assim, eu vou fazer só os miolinhos de... com essas sobrinhas de crochê, que tem bem pouquinho, pra diminuir um pouquinho das coisas que eu vou guardando na caixa e também pra tornar esse dia produtivo, mesmo que ele seja bem improdutivo. Mas, vamos lá. Vocês têm sobrinha de barbante aí? Vamos dar uma carinha nova? Vamos tentar usar eles pra alguma coisa? Eu tenho... eu sempre que vou tirando do cone aqueles restinhos, eu vou deixando assim. Tem uns que tem bastante, ó. Né? Não sei o que acontece com vocês, às vezes eu tô lá no finalzinho do cone, ele começa a ficar todo frouxo, folgado. Aí, eu perco a paciência, tiro e coloco na caixa. Eu gosto de colocar assim porque fica bem protegidinho, não pega pó. Eu tenho várias caixas desses com sobras. Aí, peguei algumas aqui e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Gente, eu comprei uma mesinha que vai me ajudar muito hoje. É como se fosse uma mesa de... mesinha de tomar café da manhã, sabe? Na cama. Mas, na verdade, tá escrito lá que é uma mesinha pra notebook. Então, olha só. Ela fica assim. É bem grande, cabe bem o notebook. Aqui tem o porta-copa. Aqui tem uma peça, deixa eu pegar que eu esqueci. Ó, você coloca aqui. Pra poder pôr o celular enquanto você tá fazendo crochê, né? Você tá assistindo, ou você tá tomando café, comendo alguma coisa. E hoje eu vou fazer crochê assim, sentadinha ali na minha cama, com a mesinha no colo. E vamos ver se rende o meu dia, se não rende. Mas, pelo menos, eu me senti um pouquinho produtiva fazendo alguma coisa. Legal que aqui dobra, ó. Então, vai ficar assim. Acho que assim dá pra ver melhor, tá vendo? Né? É bem grande. Dá pra eu pôr como que eu faço. Coloca ali o meu suporte. Coloca aqui o meu barbante. Aqui eu coloco uma caixinha com agulha, ó. Um cestinho com agulha que cabe certinho. Quase certinho, né? Deixa eu ver. Tirar esse aqui. Acho legal que sai também, caso você derrube alguma coisa, ó. Tá vendo? Aqui tem lixo, tem agulha, tem tesouro, tem de tudo. E ali eu coloco o celular pra eu ir assistindo enquanto eu tô gravando. Às vezes eu deixo o celular gravando por cima. Se eu já vou fazer assim. Vou deixar o celular gravando, vou fazendo crochêzinho. E às vezes eu vou assistindo pra passar o tempo mesmo. Você coloca aqui, ó. E pronto. A gente vai assistindo e... Prestando atenção. Aí você pode pôr mais perto de você, mais longe, do jeito que fica mais confortável. Eu utilizo no sofá, na cama. Às vezes eu sento no chão, assim, sabe? Coloco ali no meu colo porque tem esse espaço bom. E tá sendo bem legal. E hoje, um dia, assim, desses que não tá sendo tão bom, vai me ajudar pra caramba. E agora sim, gente. Pega o seu barbante e bora crochetar. Porque o barbante parado não vira crochê. Posicionei minhas coisinhas aqui. Já tô sentadinha. E eu pensei em não gravar, sabe? Eu nem tava pensando, planejando de gravar. Porque não é legal, né? Quando a gente não tá bem. Mas eu queria mostrar pra vocês que nem todos os dias são bons. E é normal ser assim, né? Somos todos seres humanos. Nós gostaríamos de ser um pouquinho mais perfeitos, mais fortes, mais resistentes. Mas é assim que é, né, gente? Eu tô gostando de fazer esse modelinho aqui porque eu não preciso pensar muito. Eu não vou fazer combinação de cores hoje. Vou só pegar as sobrinhas que tiver aqui. Vou fazendo tranquilamente pra poder só produzir, sabe? Depois eu pego eles tudo pronto, invento alguma coisa. Ou finalizo mesmo o projeto que eu tinha pensado de fazer antes de ficar doente. Hoje é um dia de folga, né? Mas um dia de folga na marra. Um dia de folga forçado. Mas aí eu não consigo ficar parada. Na verdade fiquei. Já fiquei deitada. Já dormi bastante. Mas não resolve, não melhora. E eu vou ficando assim, sabe? Ai, meu Deus, eu preciso trabalhar. E aí eu resolvi fazer qualquer coisinha aqui. Já faz tempo também que eu tô enchendo essa caixa. E esperando o momento certo pra poder fazer essas bolinhas aqui, né? Esses mini círculos. Pra depois fazer um projetinho que eu tô. E eu nunca coloco em prática. Então, chegou a hora. Ó, gente. Só 3 gramas. 3 gramas a gente consegue fazer esse circulozinho. São 11 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu tava com outra ideia no começo. Eu tava pensando. Vou pegar as sobrinhas que tem um pouco mais. Vou fazer uma peça maior. E aí o que sobrar, eu faço essa bolinha. Mas... Aí eu falei assim, ah, não. Isso vai dar muito trabalho pra minha cabeça. Nesse momento, né? Que eu já tô com a cabeça cheia. Aí eu falei assim, vou só fazendo esses circulozinhos mesmo. Normalmente eu ligo a TV. Ou então, quando eu tô assim na cama ou no sofá. Eu coloco o celular na frente, assim. E vou assistindo, prestando atenção. Normalmente eu assisto alguma coisa assim mais suave. Nada muito, né? Que canse também a mente. Mas... Dá certo. Sempre dá certo. Não tem nada como um dia após o outro, né? Só que... Eu sempre falo isso, mas só que dessa vez tá demorando. Será? Né? Não tô gripada, tá? É só dor de cabeça, febre e dor no corpo. Mas... Daqui a pouco passa. Né? Tô tomando remédio, né? Tá tudo bem. E aqui eu acho que esse pedacinho lilás vai render bastante. Eu pensei também de gravar essa parte e acelerar pra vocês, sabe? Só colocar assim, bem acelerado. Mas aí não ia ter vídeo, gente. Por causa que hoje eu não consegui fazer mais nada. Eu tô com vários vídeos gravados aqui no celular. Mas eu também não tô com... Sabe? Com cabeça pra poder editar, juntar as partes. Também não quero fazer nada de qualquer jeito. E depois... Não fica legal, né? Postar um vídeo que não ficou do jeito que eu queria. Porque eu fiz no momento em que eu não tava legal. E trabalhar por conta... É isso. É você se permitir fazer outra coisa enquanto você não tá podendo fazer aquela coisa que você tinha que fazer, né? É tentar deixar o máximo de coisa adiantado pra que quando ocorram esses imprevistos, você consiga... Tenha tempo, né? Graças a Deus eu tenho clientes que são bem compreensivas, né? Aí... Já falei com uma delas, né? Só uma coisa só que tá atrasada, tá? Que era pra eu ter enviado na sexta. Acabei não enviando. Daí ela falou assim... Ah, Lu, não tem... Não se preocupa. Eu acho também que o problema foi que mesmo não estando muito legal esses dias, eu tive que sair muito de casa pra resolver várias coisas, sabe? Sabe aquelas coisas que não tem como você deixar pra depois? E aí eu fui. Mesmo estando com um pouco de febre, com o corpo doendo. E acho que de repente caiu tudo hoje, sabe? Não teve como... Como relaxar. Normalmente quando você fica doente, você toma um remédio, né? Descansa. E no outro dia você tá bem. Mas eu não, tomei um remédio e fui resolver meus problemas, porque os problemas não esperam a gente sarar, não é mesmo? Mas tá tudo bem, eu tô aqui no meu cantinho fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é crochê e ficar quietinha, sabe? Por mais que eu fale pelos cotovelos, eu tenho aí os meus momentos de... Ai, vou ficar quietinha aqui que daqui a pouco vai passar, né? E fico tentando pensar em coisa boa, gente. Porque quando a gente estiver meio triste, meio doente, meio chateado, você ficar pensando em coisa ruim, aí você não melhora. Porque você só vai pensando em coisa triste. Tem hora que você até chora, sozinha no seu quarto, sem ninguém falar nada, e você aí remoendo coisas do passado, às vezes que te entristecem, né? É igual quando você termina um namoro, você para, aí você vai ouvir aquelas músicas, né? Que só fala do amor perdido, só fala da separação, do quanto você tá sofrendo. E aí você sofre o dobro, né? Tem que ouvir coisa feliz. Ou então não ouve nada, sabe? Hoje eu tô pra não ouvir nada. Desliguei tudo, tô aqui no meu canto, só fazendo meu crochê. E é rapidinho de fazer esses círculos, né? E tomara que dê alguma coisa. Gente, eu lembro uma vez que eu inventei de fazer vários quadradinhos de crochê, sabe? Pra aproveitar a sobra de barbante. E aí sabe o que aconteceu? Ficaram parados numa gaveta uma vida inteira. Deixa eu ver se esse aqui ainda dá pra... Ó, quatro gramas, dá pra fazer mais um. Eu peguei a balança aqui pra não ter que ficar levantando, querendo a balança. Mas justamente pra isso, vai chegando no final da bolinha, da sobrinha. Se você tiver uma balança do lado, ao lado, né? Você sabe se vai dar pra fazer mais um ou não. Meu marido trouxe um café. Café quente. Acabou de fazer. Dá pra ver a fumacinha, né, gente? É um calor danado. Uma febre alta. Mas tomando café, porque... Somos dessa, né? Sem café, sem conversa. Então eu pretendo fazer bastante. Não sei se eu vou conseguir fazer muito, porque... Sei lá, se me der uma lezeira aqui, eu vou ir dormir. Mas... Gente, é um privilégio, não é? Poder trabalhar do seu jeito. Tô sentada aqui no meu canto, fazendo uma outra coisa que eu nem devia estar fazendo. Então, eu tenho várias ideias pra esses projetos pequenininhos. Fazer várias coisinhas e depois ir costurando, né? Ainda não coloquei em prática, por causa que eu tô sempre ocupada fazendo as encomendas. Mas eu tô tentando um pouquinho. Não fazendo tudo de uma vez, mas todo dia eu faço um pouquinho de alguma coisa. E aí, quando eu finalmente finalizar, eu posso mostrar pra vocês. Porque também não adianta eu falar que vou começar uma coisa e mostro um pedaço e depois nunca mais mostro o final. Tem várias vezes que eu fiz isso, sabia? Ano passado, ano retrasado, eu falava... Ai, gente, tô com um projeto de fazer sei lá o quê. Uma coxa de cama. Deixa eu ajeitar aqui que tá... Tá faltando cor aqui no meu bagunça. Eu gosto, gente, de ir crochetando com uma toalhinha, assim, ou um paninho, às vezes, qualquer coisinha. Porque eu não gosto de ficar colocando a agulha na madeira e ela batendo. Agulha, tesouro, eu fico com a sensação de que vai arranhar a madeira toda hora. Então, eu sempre ponho ou uma toalhinha de crochê. Às vezes, eu ponho uma toalhinha de qualquer outra coisa, sabe? Pronto, peguei essa caixinha aqui, mas tô vendo que não vai dar pra nada. Porque, ó, achei que ia caber bastante coisa. E vocês viram que quando sobra um pedacinho no final, eu tô guardando também. Porque eu tenho ideia pra essa sobra da sobra da sobra, tá? É micro sobras que o pessoal aqui do YouTube fala, né? Mas eu tenho projeto pra eles também. Foi outra coisa que eu comecei e a ideia já tá, assim, sabe? Formado na minha cabeça. Já fiz alguns modelos, mas nunca trouxe pro canal. Porque eu só quero trazer quando eu tiver o negócio pra mostrar de verdade, passo a passo. Às vezes, eu acabo mostrando coisas e não consigo trazer o passo a passo. Não adianta nada também, né? Fica só nas ideias, só nas ideias. Mas aí eu tô separando esse pedacinhozinho pequenininho que sobra. Eu tenho muita sobra de barbante rosa, barbante verde, que são as cores que eu mais uso. Só que são tonalidades diferentes. Então, acaba não dando pra usar junto. Eu não gosto quando você tá fazendo a carreira e no meio da carreira você troca de cor e mostra, sabe? Que trocou. Fica aquela... Parecendo uma falha, né? Eu prefiro fazer a carreira inteira, corto o barbante e a nova carreira eu começo com outra cor. Com isso, acaba sobrando muito pedacinho pequenininho de barbante. Daí a gente vai guardando esses piquitiquinhos numa caixa, numa sacolinha, num potinho. Quando você vê, né? Você tem um quilo de barbante só com pedaços assim de 20 e 30 centímetros. Vocês também? É legal pra quem faz amigurumi que usa como enchimento, né? Você mistura ali na espuminha que vende e ela fica até mais firme. Eu até acho mais legal porque fica bem compacto e o bichinho fica bem durinho, firme. Mas e vocês? O que vocês fazem com essas sobrinhas bem pequenininhas de barbante? Vocês jogam fora? Teve uma época que eu jogava tudo fora, gente. Primeiro eu tinha uma... Teve uma época que primeiramente eu acumulava tudo. Ficava com várias sacolas, várias caixas, várias coisas cheias de sobrinhas assim que eu não tinha ideia do que, para o que eu usaria, né? Mas que eu guardava porque um dia podia ser que eu tivesse uma ideia. Aí um belo dia eu percebi que eu tava virando uma acumuladora de coisas que eu nem sabia pra que que eu usaria. E aí peguei todas aquelas sacolas, caixas, inclusive o cone do barbante, sabe? Eu guardava bastante porque eu ia ter uma ideia mirabolante pra usar elas, uma ideia útil, né? E percebi que não teria não. Tem muitas coisas que a gente não tem uma ideia legal pra usar. A gente só tem mania de guardar mesmo. Aí joguei tudo fora. Na verdade mandei pra reciclagem, né? Aí o que acontece? Depois de um tempo eu comecei o cone e eu jogo direto. Eu já separo uma sacolinha e passo uma pessoa pegando papelão aqui na rua de casa uma vez por semana e já deixo separadinho pra facilitar. Mas os fiapos de linha eu jogava fora mesmo, sabe? Mas agora assim, deu 10, 20 centímetros e eu tô guardando. Agora aqueles pedacinhos minúsculos que normalmente daria pra usar no enchimento do amigurumi, por exemplo, esses eu jogo fora porque eu não trabalho com amigurumi, né? Então seria só mais uma coisa pra guardar. Teve uma época que eu guardava num pote de vidro, esses pedaços bem pequenininhos. E aí, gente, ficava até bonitinho o vidro, sabe? De ficar olhando assim. Só que a minha ideia era o quê? Ah, vou encher vários vidros redondos assim, quadrados, formatos diferentes, pra deixar como decoração com essa sobrinha de barbante, né? Na minha cabeça eu ia deixar lá, ia servir como decoração. E aí, um belo dia eu ia ter uma ideia pra usar eles e usaria porque estariam lá. Então eu comecei a separar, assim, só os candy collars em um pote, aquelas cores mais vibrantes em outro pote. E assim foi indo. Tava com 5, 6 potes aqui, só de sobrinha de barbante. Item decorativo, fica bonitinho. Só que daí eu percebi que o novelo de barbante, ele também é um item decorativo. E eu já tinha que ter porque ele ocupava muito espaço. E aí eu peguei aquele spot e joguei tudo fora as linhas e deixei meus novelos mesmo, meus cones que estavam com barbante, né? Que ocupam muito espaço e que eu tava dando preferência de colocar uma coisa aqui pra mim, naquele momento não teria utilidade. E tava sem espaço pra guardar os meus barbantes. Porque eu tava com essa ideia de, ai meu Deus, não vou jogar fora as coisas. Então eu fui e joguei tudo fora de novo. Aí depois de um tempo, eu decidi guardar os de 20 e 30 centímetros, sabe? E esse tamanho ele foi diminuindo cada vez mais. Então, ah não, se sobrar um metro eu guardo. Ah, se sobrar 50 centímetros, eu guardo. Se sobrar 30 centímetros, gente, 30 centímetros é muito, é o tamanho de uma régua, né? Eu guardo. E assim, eu tô aqui tentando me controlar, porque 10 centímetros já tá dando pra fazer alguma coisa, fala a verdade. E não dá não, né gente? Aí aqui mesmo, eu vou fazendo as bolinhas, né? E aí quando, dependendo do tamanho que sobrar, eu vou guardar aqui do ladinho e vou ver já alguma coisa pra eu fazer, sabe? O segredo é esse, a gente não precisa jogar fora logo. A gente só precisa ter em mente o que a gente vai fazer. Esse negócio de guardar pra quando eu for ter uma ideia, quando alguma coisa acontecer, pelo menos pra mim não dá certo, porque eu nunca tenho a ideia. Às vezes eu até tenho a ideia, mas nunca ponho em prática e fico com aquelas bagunças lá e eu vou virando a acumuladora de sobra de papel, sobra de barbante, sobra de linha, sobra de tudo. Esses tempos, alguém comentou num vídeo assim, por que que eu guardava minhas agulhas quebradas? E aí eu fiquei pensando, gente, como assim, né? E na verdade é porque acho que em dois ou três vídeos eu mostrei que eu usava agulha com cabo de bambu e tinha até umas aqui que estavam quebradas, mas são só duas, gente, que quebraram ali o cabo e eu deixei guardada, não porque eu guardei assim, que eu não queria jogar fora, mas porque, sabe, quebrou, eu coloquei ali no potinho e lá ficou. Aí conforme eu tô falando aqui, lembrei das agulhas e resolvi mostrar. Mas eu não guardo, não. Na verdade, quando elas quebram, eu tento colar, né? Se for um quebrado ali, às vezes só descolou ou soltou do cabo, né? Não jogo fora logo de cara, eu tento salvar. Não teve chance de sobrevivência? Eu descarto, né? Não fico guardando quebrado, não. Mas dá uma vontadinha de guardar, assim, né? Parece que a gente vai arrumar um jeito de consertar depois. Mas eu cheguei à conclusão que não, porque se eu vou ter que comprar uma nova, aquela lá vai ficar parada. Mesmo que eu deixe lá, assim, ah, vou passar uma cola, ficou meio ruim de usar, mas pelo menos eu tenho. Não, eu jogo fora por causa que acabo... Se eu comprar uma nova, eu sei que eu vou usar aquela nova por muito tempo. Então, não tem necessidade. Mas também eu sou uma pobre precavida. Eu só jogo fora quando eu comprei a nova. Olha, aqui ainda tem 3 gramas, então dá pra fazer mais um, né? Então, eu só jogo fora quando eu comprei outra. Assim, eu compro, vejo se ela tá funcionando direitinho, se vai dar pra usar, aí eu descarto. Mas não, gente, eu não sou o tipo da pessoa que se apega demais pra uma coisa assim, por causa de coisa sentimental. Às vezes me apego, mas não sou esse tipo de gente, assim, que faz com tanta frequência, tá? O que acontece? Teve uma época em que eu percebi que eu tava acumulando muita coisa, assim, sem necessidade. Só pela mania mesmo de acumular ou por deixar pra arrumar depois, sabe? Aí você fala assim, ah, não, depois eu guardo, depois eu jogo, depois eu vejo onde que eu vou pôr. E assim, a casa tava ficando mal bagunçada. Os cantos que deveriam estar arrumados estavam ficando acumulados de coisas, assim, que qualquer pessoa que olhasse dizia assim, isso aqui não vale nada. Mas pra mim podia ser que valia, valeria, né? Então eu fui aos poucos desapegando e jogando fora. E cada vez foi ficando mais fácil de fazer isso. Eu gosto de pensar que tô abrindo espaço pra uma coisa nova, sabe? Quantas vezes a gente quer comprar alguma coisa e a gente não sabe nem onde vai pôr porque não tem espaço em casa? Então, às vezes é só o fato de você descartar coisas que você tá guardando há muito tempo, assim. Tá na hora. Aí eu gosto de organizar, eu vou ver se eu pego outra caixinha porque essa caixinha aqui, pelo jeito, não vai dar pra nada. E eu queria fazer bastante, bastante dessas bolinhas aqui. A ideia era o quê? Pegar os rolinhos que tivessem menos pra ir fazer de um em um. Mas aí no meio do caminho aqui eu mudei de ideia, gente. Eu resolvi pegar essas partes que tem grandes, tem bastante, né? E tentar fazer pelo menos seis de cada. Porque aí eu, por exemplo, se eu fizer seis bolinhas já seria, assim, um kit, sabe? De seis peças, de alguma coisa que eu vou fazer. E como tem muita variação de cor aqui, eu talvez não consiga fazer muitos iguais. Então, eu vou ver o que dá pra eu fazer seis ou mais, né? O que der, né? Pra eu fazer seis ou mais, eu deixo de um lado. E as sobrinhas que eu consegui fazer apenas um ou dois, eu deixo do outro. Aqui depois eu vou ter que separar, dar um jeito de prender eles um no outro pra não misturar. Porque às vezes a tonalidade muda um pouquinho, mas é bem pouquinho, né? Você só percebe na hora que tá fazendo. Eu não quero correr o risco de misturar e depois ter um ali que parece que não é. A gente fica na dúvida. A regra é clara. Se você tá na dúvida se a cor é igual é porque provavelmente ela não é. Às vezes vocês não olham contra a luz. Aí, ai, parece que esse aqui tá diferente. Aí, de repente, a luz muda e parece que tá igual. Aí você fica nessa de tá igual, tá diferente, tá igual, tá diferente. Eu aprendi que é porque tá diferente. A gente que tá forçando a barra ali pra parecer que é igual, né? Arrumando tudo de novo. Aí agora fica mais fácil, ó. Com a toalhinha aqui, eu não fico toda vez que eu cortar batendo a tesoura, sabe? Pra poder acabar não riscando. E também me incomoda esse negócio de ficar com a tesoura ali na bancadinha, né? Na madeira. E é assim, né, gente? Quanto mais a gente cuida, mais a gente tem. Eu acho que a parte mais importante de estar trabalhando em casa, assim, trabalhando por conta é otimizar o seu tempo e ter organização financeira, gente. Porque imagina você ficar doente, você ter um monte de conta atrasada ou vencendo, né, pra pagar. Não tá dando conta de entregar as coisas no prazo, de fazer nada. Porque você não otimizou o tempo, você... Quando tava tudo bem, você deu aquela enrolada, sabe? Eu sempre fico pensando nisso. Toda vez que eu tô super bem, assim, tô empolgada, eu falo, vou aproveitar. Essa minha empolgação toda. Transformar em trabalho. Agilizar, né? Adiantar o máximo de coisas possíveis. Porque eu não sei o dia de amanhã. E outra coisa, essa parte da organização financeira. Que é, muitas vezes eu vejo promoções, eu vejo coisas que eu quero comprar. E eu tendo crédito no cartão, a gente se embanana tendo limite, né? Porque eu posso comprar. E aí eu vou lá e compro. Nisso, você tem uma fatura enorme pro mês que vem, que você não sabe se vai dar conta de pagar. Aí, se por acaso você adoece, você fica ali pensando em duas coisas. Primeiro, na doença. E segundo, na... Na fatura que tá pra vencer. Naquela coisa que você comprou, que talvez você nem precisasse tanto. Mas que agora você tem que completar pra pagar. É importante a gente ter tudo anotadinho. O gasto que a gente tem com as coisas. O tanto que sai, o tanto que entra. Porque se a gente tiver se organizado direitinho. Ou tentando, né? Se esforçando cada vez mais pra estar com essa organização em dia. Quando surgir um imprevisto, você não vai ficar desesperado. Porque eu tô aqui, ó. Enrolando o meu dia, né? Aproveitando o meu tempo extra, né? Meu tempo de folga forçada. Pra fazer uma coisa que não tava nos meus planos. Porque, assim, sinceramente, sentar agora pra fazer uma encomenda inteira. Prestando atenção na contagem do ponto. Essas coisinhas assim. Eu até tentei fazer, mas não tava conseguindo, sabe? Não tava me sentindo bem o suficiente pra fazer isso. E por conta de eu tá com tudo, assim, o mais organizado possível. E não tô dizendo que tá tudo super organizado. Tá o mais organizado possível dentro das minhas limitações também, né? Dentro da minha vida, da minha realidade. Isso me permite dar essa relaxada. Toda hora eu dou uma parada. Tem hora que vocês vêm aqui, eu vou soltar a agulha. É a hora que eu ponho no pause, deito um pouquinho. Põe no pause, né? Deito um pouquinho. Espero um pouquinho a coragem voltar. E volto pro crochê. Uma vez eu fui visitar uma pessoa da família que tinha feito uma cirurgia, assim, bem invasiva, né? Bem complicada. Tava fazendo um tratamento médico. E aí, quando eu consegui fazer a visita pra ela na casa dela, uns dias depois que ela teve alta, né? Porque você tem que esperar a pessoa dar uma descansada primeiro, né, gente? E aí, ela tava lá na cama fazendo uma coxa de crochê. Tava fazendo vários quadradinhos coloridos, né? É square, né? Cada carreira de uma cor, e depois ela ia emendando e tal. E aí, ela falou que a vida inteira ela quis fazer uma coxa de crochê, mas ela nunca teve tempo. E aí, agora que ela tava ali de repouso, ela tinha tempo sobrando, porque é só fazer um quadradinho. Então, cada vez que você faz uma pecinha, você pode dar uma relaxada, uma descansada, e depois você volta pra ele. Diferente de fazer uma peça grande, que você sente que parece que não acaba nunca, você fazer vários quadradinhos, ou aqui no meu caso, várias bolinhas, né? Cada vez que você corta o fio, né, pra fazer o próximo arremate, você percebe que foi concluída uma pecinha, concluída com sucesso. E ali pra ela também. E o legal é que ela terminou a coxa inteira e colocava lá na cama. Toda feita de lã. Eu lembro que eram coloridas, mas a última carreira era preta, pra poder ir emendando o quadradinho no outro sem marcar tanto, sabe? E aí, eu fico pensando, né? Às vezes, a gente deixa pra fazer as coisas que a gente quer, só quando não dá pra gente fazer aquilo que os outros querem. E a gente tem que ser prioridade também, né? A gente tem que tomar conta de tudo, inclusive da gente mesmo. E a gente só percebe isso quando tá doente, né? Incrível. Aí você tá deitado, assim, morrendo de dor em algum lugar, aí você fica pensando, nossa, era tão bom quando eu não tava sentindo essa dor aqui, né? É complicado, né, gente? Eu já tô falando aqui pro meu corpo, né? Dando os sinais pra ele, pensamento positivo, né? Que ele tem que melhorar até quarta-feira, que eu tenho muita coisa pra fazer. Depois de quarta-feira, daí eu já tô na correria, né? Porque as minhas coisas estavam mais tranquilas até quarta-feira. Então, eu tenho que melhorar. O lado bom é que se continuar nesse ritmo aqui, eu vou ter um milhão dessas bolinhas. Porque eu tenho um monte de sobrinha de barbante pequena, né? Vou ter que inventar coisas diferentes, porque haja bolinha, né? Haja porta-copo, haja suplá. Tô com uma ideia de ir emendando eles aqui e vendo o que vai dar, sabe? E aí eu vou crochetando e vai passando um monte de coisas aqui na minha cabeça. Uma das coisas que eu tô pensando é que eu queria ir essa semana no Armarinho Fernando, que fica em São José dos Campos, porque dizem que os preços do barbante, de produto de artesanato por lá, é bem mais barato, né? E também tem itens pra casa, que eu tô sempre comprando essas coisinhas, organizadores. E aí eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. Aí eu já tava assim fazendo planos, ah, tal dia eu vou fazer tal coisa, eu vou aproveitar pra fazer isso também. Aí eu já tô aqui de molho, né? No sal grosso. E pensando, ah, eu vou nada. Eu vou deixar pra ir quando eu tiver realmente precisando de algum barbante, de alguma coisa, que daí eu faço uma compra consciente, né? E não gasto dinheiro com coisas só porque tava barato. Porque eu sempre faço isso, sabe? Eu vou em algum lugar, tem alguma coisinha barata lá que eu gosto. Aí como tá barato, eu compro, né? Pra aproveitar a viagem. O meu tem um tal de aproveitar a viagem que é incrível. Mas não, agora tô repensando um monte de coisa aqui. E olha como essas sobrinhas rendem, né? Parecia que não ia dar nada esse verde. Tinha uma quantidade grandinha, né? Dava pra fazer um porta-copo inteiro. Talvez até aquela base do suplá, sabe? Mas eu não queria fazer peças grandes onde eu ia ficar presa em apenas uma unidade. Queria soltar mesmo a criatividade aqui sem muita cobrança. E acho que vou fazer uma tonelada dessas bolinhas aí. Não vai ser aquela bolachinha não, tá? Teve uma vez que eu fiz um monte de bolachinha, né? Mas dessa vez eu quis fazer alguma coisa diferente. Não pra ficar só como item decorativo em foto, né? Mas pra utilizar no dia a dia mesmo. E tá divulgando sempre mais. Quanto mais novidades você traz, mais interesse as pessoas demonstram no seu produto. Às vezes ela vem só pela curiosidade de ver aquilo que você acabou de postar e acaba comprando uma coisa diferente. Essa é a meta. Tudo que você for fazer, pensa na parte da divulgação. Pensa na parte de mostrar um produto diferente, um produto novo. Mesmo que seja assim com as sobras e mesmo que dê pra fazer só uma peça pequenininha. Eu não gasto muito tempo fazendo peças únicas e grandes porque a chance dela sair é muito pequena. As pessoas normalmente querem um parzinho ou querem um kit, né? Com quatro, seis peças. E aí aquela amostra fica lá parada. Porém, se você tem pouco barbante que dê pra fazer apenas uma peça, você pode tentar montar um kit com duas peças diferentes, mas que alguma cor complete a outra. Por exemplo, rosa com azul. Se você fizer um tapete, um suplá, todo rosa e um tapete e um suplá todo azul, já dá pra colocar junto, já dá pra usar junto, né? Com um tema mais fofinho. O tapete pode ser usado num quarto que é pra menino e pra menina, quarto de irmãos, né? O suplá pode ser usado numa mesa posta assim pra casal ou mesmo individual, onde ela vai montar uma mesa pra ela toda rosa e de repente num outro dia ela monta uma mesa toda azul. Quando é pra mesa posta, é legal também ter uma peça de cada cor, montar uma mesa com uma peça de cada cor também chama bastante atenção. Atrai bastante gente interessada ou até só curiosa pra ver, né? Que cor é essa que combinou tanto. Pra tapete, eu gostava de fazer assim, sempre a base igual e finalizar com as bordas coloridas. Porque aquela base, por exemplo, em cru, ela faz com que todos os tapetes coloridos, eles façam parte da mesma coleção. Então, você faz lá três bases cruas. Aí uma você termina com verde e água, outra com azul e outra com rosa. Então, você tem um kit de três tapetes candy color. E o cru une todas elas como um kit só. Mostra que eles combinam entre si, sabe? O importante é usar a nossa criatividade pra poder utilizar todo o barbante que a gente tem. Aqui, por exemplo, ó, sempre sobra um pouquinho, sempre sobra um restinho. E eu vou colocar ali do lado, separadinho, pra usar nas embalagens também. Às vezes é pouquinho, mas é o suficiente pra fazer um laço. Pra fazer um amarradinho, pra prender as tags, né? Agora aqui, ó, quando sobra bem pouquinho, aí eu vou e peso, por isso que a balança tá aqui do lado. Aí eu peso pra ver se tiver duas, três gramas, eu me arrisco. Ó, duas gramas, três gramas. Tá entre dois e três, né? Aí eu vou me arriscar pra ver se dá pra fazer mais um. Tem hora que dá pra fazer nove, não, dez pontos e falta o último, que é o décimo primeiro. Mas tudo bem, pelo menos eu tentei. Já tentei também usar, deixar bem pouquinho ali no início, sabe aquele, o fio do início? Deixar pequeno pra poder ver se daria mais um ponto. Mas aí dá tanto trabalho também na hora de arrematar, se você deixar esse primeiro fiapo pequeno, que não vale a pena, é melhor deixar esse barbante pra usar pra fazer outra coisa. Agora vamos ver se esse aqui vai dar, né? Será que dá uma raiva que não dá? Chega no finalzinho e não deu. Não deu. Mas, paciência. Poderia pegar a sobra também de um outro parecido, mas não vou não. A ideia é ter menos arremate também, né? Porque senão vai ficar arremate demais. Então só vou enrolar e colocar separadinho ali. Deixei uma divisória só pras sobras mesmo. E bora pro próximo, né? Próxima cor. Até na hora de fazer eu vou tentando pegar cores que combinam, sabe? Que fica bonitinho. Eu tenho esse amarelo aqui, mas ele tá tão desfiado. Ele é número... Seis. Aí toda vez que eu pego ele, eu largo ele de lado porque tá muito desfiado. Ó, esse aqui é oito. Deixa eu ver. Conferir certinho. Deixa eu ver quantos gramas que dá. Será que... Aí tem mais um pedaço aqui. Esse aqui é o amarelo mais forte. Tudo embolado. A gente até faz a bolinha na hora que coloca na caixa, né? Mas quando... Conforme vai passando o tempo, eles vão se embolando tudo. Também a gente vai chacoalhando a caixa pra cá, pra lá. E aí que se embola tudo mesmo, né? Ó, já deixei aquele lá de lado que eu não gosto dele. Ah, dá pra fazer. Acho que dá pra fazer três bolinhas aqui, vamos ver. Teoricamente daria, né? Mas você não sabe se deu oito gramas e acabou de dar o nove. Ou se deu nove gramas, quase dez. Aí você vai arriscando mesmo. Pelo menos duas eu sei que dá. É importante você ter um produtinho que gaste bem pouquinho assim. Por exemplo, um miolinho de flor. Tem gente que faz aqueles tapetes, né? Que começa com um miolinho desse jeito. E depois vai fazendo as outras carreiras em outra cor. Fica bem legal também. E o legal é que dá pra você fazer vários quadradinhos e depois você vai só unindo. Eu sou um pouco assim, cismada com muita cor, sabe? Eu tenho medo de não combinar. Tem trabalhos que as pessoas fazem que o modelo é lindo. Mas as cores que ela utilizou acabou deixando o modelo feio. E aí eu tomo bastante cuidado com isso. E o único jeito, gente, da gente ir aprendendo o que combina... É você dar atenção pro seu pensamento. Você tá achando que tá ficando feio? Troca a cor. Muitas vezes a gente tá achando que tá ficando feio, mas insiste e vai até o final. Aí depois, quando chega na última carreira, não dá coragem de desmanchar. E aí você continua. Até chegar... Aí você fica olhando praquele tapete sempre com aquela sensação de que... Poxa, por que os meus não ficam legais, né? Com vocês é assim também? Bem, logo no começo, quando eu fazia as coisas, eu sempre pensava. Por que será que a minha combinação de cores não fica boa? Mas é porque eu tinha aquela sensaçãozinha de que não tava ficando boa e insistia. A tonalidade do barbante, ela muda muito, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha... Azul com rosa fica bonito. Que nem eu falei ainda agora, aí fica mesmo. Mas aí também vai depender do tom de azul que você tem e do tom de rosa que você tem aí, né? Tem uns que vêm muito feios. Não tem como aproveitar. Olha, no final deu pra três, ainda sobrou uma cordona aqui, ó. Aqui eu tô fazendo, não sei se eu já falei, são 11 pontos altos separados por uma corrente cada um. Então, tem as correntinhas pra subir, um ponto alto, aí faz mais 10 pontos altos separados por corrente. E gasta bem pouquinho, por isso que eu resolvi fazer desse jeitinho. E, gente, vou deixar guardadinho, arrumado. Não vou colocar numa caixa, numa sacola, não, porque senão nunca mais eu vou pegar isso aqui pra terminar. E eu quero terminar logo, sabe? Quero pegar esse meu dia aqui de molho e depois falar pra vocês que, apesar de tudo, foi um dia produtivo. E é claro que eu já descansei, tá, gente? Claro que eu já deitei, claro que eu já dormi, claro que eu já tentei de tudo. Só tô passando a hora mesmo porque já não tá mais adiantando ficar deitado. Então, bora produzir. Nem que seja uma bolinha de cada vez. Comenta aí o que vocês acham que dá pra fazer com essas bolinhas pequenininhas. O que vocês fazem quando tem uma sobra bem pequenininha de barbante? Vocês utilizam? Vocês guardam lá numa sacola pra um dia, quem sabe, ter uma ideia? Ou vocês inventam alguma coisa ali na hora só pra não ir acumulando muita coisa? A minha ideia era essa. Eu tenho uma ideia sempre em mente e cada vez que sobrasse uma quantidade suficiente pra fazer um círculo desse daqui, eu já fazia o círculo. Só que daí não sobra tempo, mas... A ideia tá no ar, né, gente? A ideia tá valendo. Nessa caixinha, eu vou separar assim, ó. Acho que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo se já tiver falado. De um lado, a quantidade de barbante que deu pra fazer maior quantidade de bolinha. Então, deu seis, deu oito, vai ficar aqui do lado esquerdo. Do lado direito, aqueles que deram dois, três, porque daí eu vou ver se eu faço uma coisa mais colorida, mais sortida, ao invés de ficar tentando combinar, sabe? Eu acho que vai dar... que dá mais certo e fica fácil na hora de divulgar também. Bom, gente, eu vou continuar minha produção aqui, mas eu acho que vou deixar gravando e vamos ver se eu consigo depois editar esse vídeo ou não. Mas eu espero que vocês gostem dessa conversa, uma conversa bem, assim, de crocheteira, de gente normal mesmo, né? Que todo mundo passa por esse tipo de coisa. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de curtir. Deixa um comentário com mais de três palavras pra me ajudar. Comenta como você lida com esse tipo de, né, obstáculos. E bora crochetar, porque o barbante parado não vira crochê. E bora crochetar, porque o barbante parado não vira crochê. E bora crochetar, porque o barbante parado não vira crochê. E bora crochetar, porque o barbante parado não vira crochê. Amém. Amém. Amém.